Então, seguindo, ele colocou aqui a imagem, conseguiu carregar, vou colocar aqui, criação de sites, beleza, pronto, esse vai ser aqui a informação da legenda, aqui no texto alternativo e descrição, vou colocar a mesma coisa, que vai ser o que vai aparecer ali, então vou explicar aqui já já a diferença dos dois, a URL vai ser o endereço do seu site, aí aqui você vai ter a pastinha wp-content, que é onde vão estar conteúdos do tipo de imagem, entre outros, uploads e o nome aqui da imagem, depois eu falo mais sobre essa também especificação aí, o que que acontece? Quando ele cair no primeiro slide, ele já vai estar mostrando aí a minha imagem, então percebam que nós temos ela aqui no fundo, e ele está exibindo essas informações, agora o texto não veio para cá, percebam que ele está aplicado aqui, e é somente o texto que está sendo exibido aqui, vamos inserir ele aqui então, que foi, professor Hugo Vasconcelos, criando, qual que é que é? Criando websites, pronto, beleza, criando websites, ele já altera de forma dinâmica, perfeito, e aqui a mesma coisa para as outras imagens, então segunda imagem, você vem aqui mudar a imagem, seleciona sempre aqui de envio de arquivos, caso seja uma imagem nova, pegar esse banner 5, por exemplo, ele já vai regular a imagem aqui para o tamanho do campo, então tenha uma noção que essa imagem, ela seja retangular, e não totalmente quadrada, não vou ficar ajustando legenda e nem descrição para a imagem, e aqui então você já consegue ver que ela é aplicada ali embaixo, então ele vai passar, perfeito, e nós temos aqui já essas informações aí, e a imagem já rodando, aqui a mesma coisa, você vai modificar então o texto, para que ele possa então inserir esta nova imagem, eu vou dar um pause, vou colocar as outras, não tem diferença nenhuma, então vou ver se eu coloco 3 ou 4, e coloco um texto para cada uma delas, então vamos lá, eu coloquei algumas ali, já vou mostrar para vocês, porém essa banner 3 não deu, as outras aqui aceitaram, e essa aqui que é a banner 3 não funcionou, por que que isso pode acontecer? deu erro no servidor, a maioria dos bancos de dados, quando eles são criados, eles tem um padrão que ele sobe a imagem até 1,5 megas, isso pode ser configurado na base de dados, mas não é interessante você optar por que ele permita carregamento de imagem acima de 1,5 megas, por que? porque isso vai pesar demais, principalmente se alguém abrir, depois a gente vai fazer a parte responsiva do site, mas se ele for aberto aí em um mobile, vai ficar extremamente pesado, então qual o correto a se fazer? deixa eu até mostrar para vocês o tipo de problema, eu vim aqui em first slide, vou selecionar a imagem, e tentar enviar essa imagem que é o banner 3, que está um pouquinho mais pesada, o que ele está dando no meu, é começa a carregar e verifica que o banco de dados não suporta e acaba dando erro, então aqui ele mostra um erro de servidor, talvez aqui ele até consiga carregar ela, porque dependendo ele consegue carregar, depois na hora que você utilizar ela vai estar extremamente pesada, então assim, não é interessante de forma alguma, mesmo que o seu banco de dados tenha configuração para a imagem acima de 1,5 megas, que você carregue ela com essa, ah lá, deu erro de HTTP, com esse tamanho, então o ideal são imagens aí de 400, 500, 600 megas no máximo, tá, mas e aí, como eu faço se eu quiser utilizar ela? abre ela em um editor de imagem, pode ser no Photoshop, ou pode ser até mesmo dentro aí do Paint, que lá você consegue também redimensionar, vou pegar aqui a imagem, e a primeira coisa que eu vou fazer é vir em imagem, tamanho da imagem e verificar isso, o tamanho dela é um tamanho bom, que é 1280x720, né, eu não aconselho diminuir essa questão aqui desse tamanho em si, da resolução de sua imagem vai ficar ruim, mas eu posso fazer o seguinte, ela é uma imagem PNG que guarda transparências, então eu posso vir e alterar ela para uma imagem JPEG, que não tem uma qualidade inferior, né, mas não precisa de armazenar transparência, porque nesse caso eu não tenho nenhuma área dessa imagem que exija transparência, então agora aqui eu tenho a minha banner de 1.77, tem uma outra JPEG de 424kb, consegui uma diferença gigantesca, simplesmente alterando, né, o tipo de arquivo aqui, o tipo de extensão da imagem, então isso vai ser muito comum, vocês vão precisar de fazer isso aí, vamos subir aqui novamente, ó, a banner 3 agora, que está como JPEG, né, não é a extensão dela que fez com que ela não seja aceita, é o tamanho, que fique bem claro isso aí, e aqui então eu posso escolher imagem e inserir, né, como eu estava mostrando, um título e uma informação, vou colocar aqui, ó, diversas áreas, né, programação e websites, vou deixar aqui o web design, ok, beleza, e aqui então vai estar passando as informações, né, aqui você pode então publicar todas as imagens, eu acabei colocando cinco aqui, ó, estão sendo inseridas, tome cuidado com uma coisa, é ideal que para esse texto branco, a gente consegue também editar isso aí, você tem uma imagem mais escura no fundo, então se necessário, é importante que você tenha um pouco de conhecimento aqui com o Photoshop, que você pode então aplicar, né, escurecer um pouco mais a imagem, ou selecionar outra imagem, que no caso esse texto não fique legível, tá joia, então isso é importante você ter também esse cuidado aí. Então, vamos lá, vamos lá.